Tudo vai continuar do jeito que está. Foi assim que o treinador do Real Madrid, o português José Mourinho, definiu o futuro dele e do time. Apesar da derrota por 3 a 1 para o rival Barcelona no último fim de semana, o treinador garante que a situação está sob controle. Mourinho afirmou para os jornalistas que tem um dos melhores times da história da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol. Os pontos perdidos para o Barcelona, que enfrenta o Santos no domingo pela final do Mundial Interclubes, serão recuperados, declarou Mourinho. O técnico ressaltou que não pensa em desistir e que está feliz com a grande temporada que o Real Madrid realiza.